O projeto itinerário Prefeita nas escolas percorre as unidades de ensino de cruzeiro para mostrar aos alunos como funciona o dia a dia do Poder Executivo. O encontro possibilita que os jovens conheçam um pouco melhor o trabalho do administrador público, os rumos da cidade e as metas a serem cumpridas até o final do mandato. Em seu terceiro ano, o projeto começou a temporada 2011 na Escola Estadual Oswaldo Cruz. Os estudantes do ensino fundamental e médio acompanharam a palestra da prefeita. Achei uma palestra muito interessante, é sempre bom sabermos o que acontece na prefeitura. Eu achei a presença dela muito importante, é muito legal. Ela informa para nós o que está acontecendo aqui em cruzeiro. Eu acho muito interessante, eu gostei muito da presença dela aqui. Eu achei muito interessante ela ter vindo aqui, falar do que ela está remontando para a gente, ter reabrido o bosque, ter renovado a igreja. Tudo demais, tudo de bom, eu espero que venha a acontecer mais coisas ao interesse dela. A conversa leve acontece durante quase uma hora e eles ficam atentos a todas as informações. Querem saber dos problemas da cidade, as soluções e quem procurar para resolver os problemas que acontecem próximos à casa deles ou que interferem diretamente na realidade de cada um. O momento proporciona uma aproximação entre o poder executivo e os jovens, estimulando o protagonismo juvenil. Acho que os políticos têm que criar a credibilidade do jovem para eles. O jovem já é meio afastado de tudo isso, alienado. Mas mostrando as coisas que a pessoa faz, ele vai demonstrar interesse, vai acreditar no político, vai retomar essa classe dos políticos. E ela está em feito muito bem. E o político é quem representa eles, né? Com certeza. E amanhã, quem sabe, um deles irá representar. É muito importante, a gente pensa, que um governante, não é mesmo, possa vir, chegar até os jovens. E os jovens da escola Oswaldo Cruz são jovens interessados, são jovens participativos. Só que eles precisam, o quê? De uma abertura e de um esclarecimento, né? Para saber como agir, o que fazer, como fazer. E isso, acho que ela veio para poder dar um esclarecimento para eles, acho que foi muito bom. E hoje mesmo tem uma campanha muito forte para que o jovem participe de todo o processo eleitoral, né? Tantas campanhas estaduais, municipais e federais. Então, só que eles até querem participar, mas parece que falta o quê? Alguém que os puxe, né? A gente fala muito hoje em dia de protagonismo juvenil, né? Mas para o jovem poder ir a algum lugar, ele precisa disso, né? Ele precisa de alguém estar à frente, de alguém estar mostrando os vários caminhos para ele poder traçar. Eu acho que isso é um começo, que não pare por aqui. Nos momentos de intervalo, o pessoal se reúne para fazer música e se divertir. Esse encontro aqui da prefeita no Oswaldo também faz com que ela se aproxime dos alunos e saiba sobre as suas reivindicações. Ela ouviu as reclamações dos alunos e conversou sobre possíveis alternativas. Para encerrar o encontro, esse grupo afinou os instrumentos, improvisou uma roda de samba e a galera caiu na dança. Para fazer a minha vida popular, o que me pudesse reivindicar, o que me pudesse reivindicar, o que me pudesse reivindicar. Para a minha vida, o coração. Para a minha vida, o que me pudesse reivindicar. Para a minha vida, o que me pudesse reivindicar.